Neste vídeo vou revelar-vos quais são as minhas 7 maravilhas da literatura. Este projeto, as 7 maravilhas da literatura, teve origem no canal de Instagram e de Booktube, capítulo M, do Miguel. Foi ele que inventou todo este projeto. Agradeço a minha participação. Somos vários a participar, por isso, durante vários dias, várias pessoas irão dizer quais são as suas 7 maravilhas da literatura, quais são os 7 melhores livros que eles consideram para si. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os nomes, os canais de Instagram, se tiverem canais de Booktube, eu vou deixar também. E este é o meu vídeo sobre os 7 livros, sobre as minhas 7 maravilhas. Vamos começar já. Os livros que eu vou aqui mencionar não têm nenhuma ordem do melhor para o pior, ou do que eu mais gosto e do que eu menos gosto. Têm, assim, uma ordem alfabética do nome dos autores. Por isso, nada de especial. São 7 livros. São os 7 livros que eu mais gosto e estão todos em primeiro lugar. Foi difícil escolher os 7 livros, as 7 maravilhas. Haveriam muitos mais que poderiam entrar também neste grupo, mas agora foram os que me apeteceram divulgar e falar. Ora, o primeiro livro do que eu vou falar é este livro em inglês, um clássico, de A.M. Forster, o nome do autor em inglês, Edward Morgan Foster, que escreveu também outros livros como Regressa a Howard's Hand, Passagem para a Índia, Um quarto com vista para a cidade, livros de contos e muitos outros romances também. Este livro é um livro sobre a homossexualidade masculina e foi escrito numa altura em que a homossexualidade ainda era crime. Foi escrito em 1914, mas só foi editado em 1971, após a morte do autor. E porquê? Porque nesta altura, em 1914, como era crime a pessoa assumir-se homossexual, nenhum livro poderia ter um final feliz para as personagens. Geralmente as personagens ou eram presas, ou morriam, aconteciam-lhe sempre, as personagens homossexuais, aconteciam-lhe sempre, não poderiam terminar bem, não poderiam ter um final feliz. E este livro tem um final feliz. Este livro trata da vida de Maurice, um rapaz que estava bem socialmente, não era da alta sociedade, mas que estava bem socialmente e é o crescimento deste rapaz e a descoberta da sua sexualidade. É uma história que tem dois romances, um romance que não dá certo e depois um romance que dá certo, mas tem a passagem da vida desde a saída da escola até a passagem pela universidade, em Cambridge, depois o trabalho, até a vida adulta. É um livro muito bem escrito e passa-se numa altura que eu gosto muito e vão ver pelos meus livros que escolhi. gosto muito da escrita deste livro e gosto muito da história. Por isso, este é uma das minhas maravilhas da literatura. Outro livro também, uma autora inglesa, Frances Hodgson Burnet, que nasceu em 1849 e morreu em 1924. Este livro, mais um livro, o outro tinha sido escrito em 1914, este foi escrito em 1911, O Jardim Secreto. Este livro é um livro para jovens e representa para mim todo o mistério da infância e de coisas que eu gosto, jardins, e todo o tipo de clássico inglês de livros que eu gosto. Por isso, esta é a história de uma rapariga que vem da Índia para viver com o seu tio. Algo aconteceu aos pais e ela vai viver com o seu tio. E, na grande propriedade do seu tio, descobre um jardim secreto e abandonado e, a partir daí, desenrolam-se várias histórias misteriosas e é como o renascer do jardim e o renascer também da amizade. Este livro, para mim, é acolhedor da mesma maneira que poderia ser, por exemplo, O Vento nos Salgueiros. Vários livros para crianças que se passam assim em Inglaterra, mas este é um dos que eu mais gosto. O Jardim Secreto, de Francis Hodgson Burnet. Outro livro também muito importante para mim e já vou explicar porquê, A Casa dos Espíritos, de Isabelle Allende. A Casa dos Espíritos foi um livro que eu li em 1993, conta a história de uma família, três ou quatro gerações de uma família do Chile e é uma história em que mistura um pouco de misticismo também, em que a personagem principal, Esteban Troeba, é uma personagem muito forte, mas mais forte do que ele e ele acaba sempre por ser enfraquecido pelas personagens femininas. É um livro espetacular, uma saga familiar, como já disse, e porquê que este livro é importante para mim? Porque no ano 93, eu li este livro em janeiro de 1993, porque foi quando o filme foi filmado em Vila Nova de Mil Fontes, onde eu vivia. Como no cinema, o dono do cinema não falava inglês, ele pediu-me se eu poderia ir estar com eles e ver as provas das gravações que eles faziam diariamente. Então fui várias vezes e na plateia do cinema, onde eu estava, estavam também os atores que iam vendo o que iam fazendo. Tenho aqui o meu marcador. Foi uma pequenina notícia no jornal sobre as gravações e, só para vos dizer, Jeremy Idens fez de Esteban Troeba, Meryl Streep fez de Clara, a Nívia, Vanessa Redgrave, a irmã de Esteban Ferula, Glenn Close, os filhos, a Blanca, o Einona Ryder, também o Pedro Garcia III, era o António Banderas. Estão a ver atores muito, muito conhecidos e eu estive com eles mas adorei o livro porque li o livro depois e ao mesmo tempo que ia vendo algumas cenas. Por isso foi importante também ver e gostei de ver como é que as cenas eram transpostas para o ecrã, para o filme. Foi a adaptação que eu tive mais dentro do filme e assisti a algumas filmagens também, algumas das cenas também assisti. e gostei muito e este livro é muito importante para mim, para além da história que é, que é uma história muito, muito boa, apesar de no filme eles terem reduzido, cortaram uma das gerações, mas mesmo assim é muito bom este livro que ainda não leu, não se esqueça de ler, A Casa dos Espíritos de Isabel Allende. Outro livro que li há menos tempo, neste caso, um autor japonês, Kazuo Ishiguro, mas uma história completamente inglesa. Despojos do Dia é uma história intimista sobre um personagem que está preso nas suas próprias convicções. É o Stevens, um mordomo de uma grande casa e vamos acompanhar o mordomo em duas épocas temporais, em dois tempos, quando a casa era uma grande casa e depois, no final, quando ele, já só é ele, quase sozinho, como criado do dono da casa. Temos aqui também referências à Segunda Guerra Mundial, temos referências à lealdade entre patrões e empregados e também a dedicação que os mordomos e que os empregados tinham nesta época que consideravam quase os seus patrões como a sua família, mas consideravam-se sempre abaixo deles. Muito giro, gostei muito de ler este livro, faz parte, li somente do ano passado, já há muitos anos que queria ler, mas li o ano passado, tenho também no meu canal de Booktube, tenho a minha opinião sobre este livro, quem estiver interessado, mas é um livro muito bom que aconselho a todos a lerem. Ken Follett, um dos meus autores favoritos, não nas histórias de crime, espionagem, mas mais nas ficção histórica. Este, Os Pilares da Terra, foi o primeiro que eu li dele e passa-se no século XII durante a construção de uma catedral gótica numa altura, numa Inglaterra feudal, com personagens fantásticas, situações espetaculares, um livraço que tem muitas páginas, mas se lê-se muito bem, é uma das maravilhas da literatura para mim. Este livro já tem, não é um seguimento, porque os livros podem-se ler todos, porque distam uma centena de anos ou mais uns dos outros, por isso, as personagens que participaram neste livro já morreram nos livros seguintes, tem ainda O Mundo Sem Fim, depois tem outra a seguir ainda que chama-se A Coluna de Fogo e agora este ano vai ser editado um que se passa antes dos Pilares da Terra, que estou muito curioso também para ler. Por isso, quem gosta de ficção histórica e em Inglaterra, mais uma vez, este é um livro para ler obrigatoriamente. Outro livro, As Horas de Michael Cunningham, um livro que eu adorei, uma história de três mulheres em tempos diferentes que no início parece ser um livro com três contos que não têm nada a ver uns com os outros, mas depois tudo se entrelaça, tudo se une e tudo se explica. São três mulheres, uma delas é a Virginia Woolf e acompanhamos um pouco da vida e da morte da Virginia Woolf. Outro é a história de uma mulher que abandona toda a sua família e o seu filho pequeno toda a sua vida, uma vida que é considerada até uma vida, uma boa vida, mas ela abandona isso tudo e as consequências também são reveladas neste livro. Depois, a terceira, a terceira história, um homem morre, um escritor morre de sida e a sua melhor amiga é uma personagem baseada num livro de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. É uma transposição de uma história da Virginia Woolf enquanto se entrelaça com a história deste homem também que acaba também por mostrar como é que as três histórias estão interligadas. adorei este livro está muito bem escrito lê-se muito bem não é um livro muito grande recebeu imensos prémios e também recebe o meu prémio de Uma Maravilha da Literatura e já só falta um deixei para o fim porque é um dos que eu também mais gosto e teria que ser nesta série teria que ter J.R.R. Tolkien é verdade claro que Tolkien tinha que estar nas minhas sete maravilhas da literatura e escolho aqui O Hobbit porque Tolkien é um mestre da literatura fantástica das histórias criou um mundo espetacular criou personagens extremamente fortes carismáticas que nos entusiasmam histórias de seres míticos bem o que é que eu posso dizer escolho O Hobbit porque foi a história pela qual eu comecei no mundo da Terra-média e depois entrei pelo Senhor dos Anéis e por todo o mundo de Tolkien tenho agora também para ler a biografia de Tolkien por isso a minha última mas não menos importante claro talvez até uma das mais importantes das sete maravilhas da literatura é a obra de Tolkien toda junta porque é uma obra fantástica que aconselho a não verem só os filmes mas a pegarem nos livros que é uma uma experiência totalmente diferente mais uma vez agradeço ao Miguel por me ter convidado para revelar as minhas sete maravilhas da literatura espero que tenham gostado espero que tenham ficado com curiosidade para ler algum destes livros se quiserem mais alguma ajuda se quiserem mais alguma informação não deixem de me contactar os meus contactos estarão também na descrição deste vídeo que vou colocar também no meu canal de Booktube e vai estar no Instagram também por isso desejo a todos muito boas leituras e até à próxima Tchau 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 Tchau